Equipa Resistência Nacional defende a justiça na Constituição, com sua autorização do Comando Geraldo Penitelli, colocou a carta de petição do Presidente da República. Mas que não é Comando Geraldo Penitelli, se dá o que for a autorização. Equipa Resistência Nacional defende a justiça na Constituição. Quinta-feira, semana, a ser o maluco, o Superintendente-Chefe Arnaldo Araújo, porta-voz Comando Geraldo Penitelli, onde russo a autorização, colocou a petição do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. António Aitahan Mata Cateten. E agora, sexta-feira, tuco sanuludader, militantes russo e partido nebelá com eleição. Se concentra a muto, coadilor e petição do chefe de Estado. Lá é a manifestação, encontro a maluco, mas o bairro é a concentração, e a sede da resistência, o bairro Formosa, lá hoje, a manifestação. A manifestação é uma marcha, é uma lau, a gente tem que traçar muito co, policial, segurança e estabilidade. e tem que ter forte, mas a manifestação. E agora, na união, vou dar uma concentração, e a sede, o bairro, para o Círiado, apresenta a opinião, a petição, se concorda, a decisão do Presidente, mas a gente tem que ter uma opinião, a gente tem que ter uma opinião, mas a gente tem que ter uma opinião, apresenta questões, para a gente ter uma opinião, e a opinião, o Bairro, o Bairro, a delegação, o Bairro, o Presidente, ele tem que ter uma opinião, no gabinete. Lá hoje, o povo, o Bairro, o Bairro, o Presidente, no gabinete, lá. Porta-voz, Comando PNTL, Superintendente-Chefe, Arnaldo Araújo, informa. Comando PNTL, se deu o que for a autorização, estava aceitando o Ramoto. Apoio, o Ramoto, o Ramoto, o Ramoto, o Ramoto, o Karrota. O superintendente-chefe explica, polícia é obrigação a atuar ao serviço de regras onde garantia paz e estabilidade e arrailaram. Inês das Dores, Cidália Doutel, Pá, RTTL.